Olá, sou eu, Conguito. Então, como é que estás? Ah, comigo está tudo bem. Obrigado por perguntares, pá. Desculpem aqui a desarrumação. Espera aí. Agora sim, agora sim. Eu gosto sempre de me meter à vontade. À vontade não. À vontade-dinha. Pés em cima da cama. Espero que a minha mãe não veja isto. Mas sim, estou num hotel porquê? Porque estou em Barcelona. Barcelona, Espanha, esta bela cidade. 4 milhões de habitantes. Capital da Catalunya. Uma enorme cultura. E eu vim aqui fazer o quê? Ver o concerto da Billie Eilish. E se estás a ver isto e não sabes quem é a Billie Eilish, realmente deves morar dentro de uma caverna. A Billie Eilish é uma artista de 17 anos, ou seja, nasceu em... 2001. É a nova promessa do mundo pop. Se bem que não é bem uma promessa, ela já está a dar cartas. Ela ficou conhecida em 2016 quando lançou no Soundcloud uma música chamada Ocean Ice, que tu já ouviste. E depois mais tarde teve músicas na banda sonora da série 13 Reasons Why. 13 Reasons Why! E a Billie é conhecida também por ter assim uma onda mais sombria, apesar dela ter imenso estilo, ela gosta sempre... tem assim o cabelo platinado. Porquê que eu estou a falar do estilo dela quando tu podes apenas ver uma fotografia? Pois, realmente isto está a ser parvo. E ela canta super bem. E pronto, eu vim cá a Barcelona ver o último concerto da digressão da Billie, One On One Tour. Eu divido os concertos que vou em 3 parâmetros. Qualidade sonora. Se eu vou a um concerto, claro que a coisa mais importante é o som. A qualidade do som, a qualidade dos instrumentos, a forma como o PA, que são as colunas gigantescas, está montado. Tudo isso influencia um bom som e a própria quantidade de público também influencia a qualidade sonora. É isso. Só para tentar explicar. Se este quarto tivesse vazio e eu viesse para aqui dar um concerto, o som seria bem diferente porque iria fazer mais eco. Outra coisa que eu avalio nos concertos, a interação. E com interação não quero só dizer o artista dizer How you doing? This is the best crowd ever! Não, não é só isso. Ou seja, estamos numa cidade europeia, inglês não é a língua oficial da cidade. Portanto, às vezes os artistas podem tentar puxar pelo público, mas se o público não tiver a sentir e não tiver a perceber patavina do que o artista está a dizer, a interação não é assim tão fixe. Não vos estou a ouvir e... Acontece. E o terceiro e último parâmetro que eu dou atenção quando vou a um concerto é a componente cénica. E o que é isto? Bem, é a forma como todos os elementos estão dispostos em palco. Ou seja, a forma como o baterista está, como o guitarrista está, a própria iluminação, a própria iluminação, se faz sentido, se existem ecrãs por trás ou apenas um quadro gigantesco com algumas cores. Mas eu avalio muito a componente cénica porque acho que acaba por adicionar alguma dose de especialidade e de originalidade da performance. E não significa que às vezes tens de meter 10 mil elementos em palco, confetis, cenas assim, explosões, não. Às vezes não é preciso isso. Pronto. E agora que já sabemos como é que eu avalio os concertos... Vamos lá falar do concerto. Uma cena fixe é que os concertos aqui em Barcelona começam sempre super cedo. Apesar de eles terem esta cultura também de viver imenso à noite. São 4.7 milhões de habitantes, claro que eles têm de viver à noite. Ah, e eles dormem à cesta. O que significa que eu vou ficar super contente porque vou ver o concerto cedo, vai acabar cedo, não tenho de me preocupar como é que vou para casa, como é que vou para o hotel, como é que vou apanhar o comboio X, Y, Z, se vou ter de ir de taxi. Eu sei que em Portugal isso não pode acontecer porque as pessoas trabalham até tarde e depois têm de ir jantar e depois sim, combinar para sair para ir para o concerto. O que acontece aqui em Espanha é que as pessoas saem do trabalho vão logo para o concerto, depois do concerto, aí sim vão jantar. Se bem que jantar às 11 da noite não é uma boa opção. O concerto de Abílio foi no Palau de Saint-Jordi. What? O que é que eu disse? Palau de Saint-Jordi, que fica na cidade olímpica de Barcelona. Fun fact do dia. Barcelona foi a cidade que recebeu os Jogos Olímpicos de 1992, onde saiu a mítica canção BARCELOONAAA! Nessa cidade olímpica foi construído um palácio gigantesco estilo alto e serena. E foi aí onde Billie Eilish tocou. Sendo que ela tocou numa sala mais pequena dentro dessa sala de espetáculos. Oh Lord Jesus! Ai, mete lá isso no pausa agora. Pausa, pausa, pausa na história. Estou só a danchar, calma aí e já continuo o vídeo. Uou! Estou bem bem bom. A sala que tem lotação para 3 mil pessoas estava cerca de 70% ou 80% lotada. Eles não venderam todos os bilhetes, que é para as pessoas não estarem lá feitas sardinhas em lata. Tipo, uuuuh! E os fãs da Billie? Não era só pessoal mais novo, não. Calma. Havia bué pessoal da nossa idade e havia pessoal mais velho até. A primeira parte ficou a cargo do Phineas que se tu não sabes é o irmão da Billie responsável por toda a produção musical e por toda a escrita. E também pelos Earth Gang que são uma dupla de hip hop que vem da Atlanta, Georgia a mítica terra dos Outkast. Eu tive sorte, fui para a zona VIP Obrigado Mega! E um dos melhores momentos aconteceu ainda antes do concerto começar que foi, eu estava assim sentado. Sim, só na minha tipo Ah ok, a Billie é daqui a bocado, não é? Estou cá à espera e tal e de repente o público lá em baixo começa a olhar para mim E eu, uau, peraí, sou assim tão famoso? Não. Duas cadeiras atrás de mim que é que estava sentada com o ar da sua graça super linda a arrasar Rosalia E a Rosalia foi ver a Billie Eilish e estava lá duas cadeiras de mim O que é que se passa com a minha vida? Claro que ativei o modo fã Falámos e ela Ah, nunca fui a Lisboa Ah, se precisares de um guia para Lisboa Rosalia, podes hablar comigo? Claro que eu não falo em espanhol porque o espanhol é ótimo, não é? Vejo a nossa foto Ah, e porquê que a Rosalia estava no concerto da Billie Eilish? Porque elas são amigas e estiveram recentemente em estúdio portanto, se calhar num futuro próximo chega uma música nova que junte as duas Pai, e assim de repente começa o concerto da Billie Eilish que é aberto com uma música de American Horror Story eu não sei qual é, ao certo eu não vi American Horror Story e a Billie sobe ao palco acompanhada pelo Phineas não é? O seu irmão que eu já falei e pelo Andrew que é um baterista que esteve, tipo, ótimo o palco estava composto, assim, por uma espécie de aranha que envolvia o Phineas e o Andrew e depois, no meio, havia, assim, a parte central da aranha bem, e mal ela entrou foi a loucura eu nem sei porque é que eu estou a falar quando tu podes ver vamos ver os vídeos já que estamos na rua vamos agora apanhar o táxi temos de ir táxi temos de ir táxi é quase é, 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 é ali tchiiiis até a porta uuuuuh o que mais me fascinou foi a energia da Billie e eu à vontade que ela tem em palco sendo que é uma miúda de 17 anos ganda vibe o pessoal todo a curtir aos saltos o som estava perfeito a interação com o público ótima cantaram as músicas do início ao fim parece que ela os conquistou quando pisou logo o palco aliás, eles já estavam todos conquistados algumas pessoas dizem ah, mas ela é tão alternativa ela é alternativa pop ela é um bocado cópia da Lorde esquece, esquece, longe disso nem sequer se comparam os dois mundos a Lorde ok, está lá no lado dela a fazer a cena dela que é muito fixe e desde já eu amo a Lorde mas a Billie tem elementos muito hip hop na sua música tem elementos punk tem elementos rock e isso criou ali uma fusão e uma mistura muito interessante é quase como se tu juntasses sei lá ehh Oreos a Donuts e depois meteres lá dentro o leite condensado são coisas todas boias boas hum hum oh Lorde Jesus tem de destacar o momento you should see me in the crowd quando ela cantou essa música eu estava na zona VIP e eu disse não, eu tenho de descer eu vou lá para baixo agora cantou a Rain a Lovely copycats bellyache claramente um dos momentos da noite quando ela cantou a bellyache mas para mim o momento mais fixe aliás, eu até apontei party favor oh meu Deus ganda so ganda so não nem olha não Billy se estiveres a ver isto não ganda respeito mas foi super bom ter a oportunidade de ver este último concerto da Billie Eilish da 1x1 tour porque sei que agora ela vai lançar o seu disco de estreia When We All Fall Asleep Where Do We Go? é a pergunta e depois se embarcará numa digressão que passará por Portugal yeeey siiii Billy yeah Billie Eilish no Altice Arena vai ser o teu top baril mas já vamos conhecer este momento que o álbum da perfeição ai já estou a falar aqui há bem tempo estás a ver isto editado mas eu estou aqui há bem tempo aliás eu estou aqui há tanto tempo que quando eu comecei deixa-me só tirar isto hã estava a acontecer uma corrida hã 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 o que é que se passa aqui? estava a acontecer uma corrida ali tipo e a corrida passava por aqui e agora já não passa pois e pronto obrigado por estares a ver este vídeo só para dizer com certeza a Billie Eilish foi amazing e se tu vais dia 4 de setembro e tens expectativas altas podes ter expectativas altas à vontade porque a Billie vai corresponder na boa mesmo mesmo depois obrigado à Mega por me ter dado aí uns donuts Tottil Top Baril e por me ter dado esta oportunidade Tottil obrigado vocês são fixe amo-vos mesmo do meu heart e pronto é isso ah deixa nos comentários artistas que tu gostarias de ver em Portugal 2019 ou 2020 deixa pode ser que tenhas assim algumas surpresas que tu aqui sabe não é? hahaha 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 yasss tchau fui wuuu